Fala Goderiano, beleza? Eu sou o Akira, e nesse vídeo eu vou dar prosseguimento ao up do invocador aqui, da conta da Yuna. Nesse vídeo em específico, eu vou estar upando o artefato, beleza? Então se você quer saber como o invocador upa da maneira correta, você só vai ficar nesse vídeo que você vai aprender muita coisa aqui, beleza? Nesse momento não tem artefatos aqui na conta, como vocês podem ver. O último vídeo que eu gravei sobre artefato, eu gravei na minha conta de retalhador, e eu tava sem voz, então eu gravei o vídeo em speedrun. Mas aí na descrição do vídeo eu deixei a build, beleza? Se você quer saber como é a build do invocador, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, tá? Lembrando que é pra esse caso aqui em específico. A conta tem 700 mil de poder, e é nível 104, beleza? Então aqui ó, não tem o artefato como vocês podem ver, só tem o machado de perum, que é o simples, o básico. E aqui tá upado o segundo artefato. Então, bora dar prosseguimento aqui ó. Como vocês podem ver, já tá upado aqui um pouco do mais dano, do ataque, e também do mortal. Eu vou, nessa build aqui galera, eu vou deixar o PVP no máximo, no caso, ataque no máximo aqui, aqui vai dar 10 de PVP e 40 de PVP, ou seja, 50 de PVP por cada artefato. Aqui fala poder PVP 10%, mas tá errado, tá? Isso aqui é erro de tradução. Aqui é poder PVP mais 10, aqui é mais 40, sem a porcentagem. Já o ataque aqui é em porcentagem. Então bora lá. Se eu colocar o artefato aqui pra 2 mil de ataque, vou ganhar 50 de PVP. E o mortal, eu não vou ganhar um PVP aqui. Então se eu usar aqui o artefato de PVP, que é o baú do Odin, então eu vou tá conseguindo aqui ativar o PVP, tá? Com um artefato você pega 30. Mas aí como você tem um bônus aqui, que vai ativar na combinação desse aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui ó, esse martelo de Thor, o Gung Ni, que eu não sei como é que fala. Não vou nem tentar falar esse nome. E esse aqui também ó. Então quando você coloca eles ó, você ganha 20 de PVP. E quando você tem os 4 aqui ó, como vocês podem ver 4, o efeito de habilidade divina aumenta 50%. Então ao invés de ganhar 20 por cada artefato, você ganha 20 mais 50%. Ou seja, 20 mais 10. Então você ganha 30 por artefato. Beleza? Como são 4 artefatos, você ganha 120 de PVP. Então aqui vai ganhar 120 do mortal com os 4, tá? E aqui vai ganhar mais 50 de PVP por conta do ataque, 50 de cada. Ou seja, 50 vezes 4, 200, mais 120, 320. Então você vai ganhar 320 de PVP só aqui no artefato. Então a build que eu vou tá usando nessa conta é mortal no máximo, ataque no máximo, mais dano no máximo, dureza na terceira bolinha e crítico zerado, tá? Pra toda classe, o crítico é zerado. Logo, logo, daqui a pouco, inclusive, não vai tá saindo hoje no canal. Mas daqui a pouco eu vou tá gravando também na conta de um guerreiro. Beleza? Então bora lá. Nessa parte aqui, gente, agora eu não vou tá explicando como é que eu faço, tá? Já expliquei em outro vídeo aqui. Vocês podem procurar no canal como o partefaço da melhor forma. Aí vocês colocam aqui na TR que vai aparecer. Beleza? Então se você quiser saber como é que eu faço de verdade, você pode ver lá. Ou se você não tiver muito confiante ou não quiser fazer, no final do mês eu vou tá fazendo de novo consultoria pra quem quiser, tá? Eu fiz em umas 8 ou pra 10 contas nesse evento agora. Por isso que, inclusive, eu só tô gravando no último dia do evento. Aqui, né? O próximo evento amanhã já é chocolate. E vocês podem ver também os eventos que vão ter aqui na comunidade do YouTube. Beleza? Lá tem a lista dos eventos que estão em sequência. Então bora lá. Agora é speedrun. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.